Música É, ele que daqui a pouco estará com a gente outra vez no intervalo para analisar esse primeiro tempo O Chita recebeu o Mura de frente e limpou Vai bater, caçapa! Gol! Do Morama! Mura abre a lata da Soeva, faltando 7,40 para o intervalo Num dos poucos espaços que teve Numa bola roubada pelo Lucas Carvalho A finta no Vini Escola O chute em diagonal cruzado no canto direito do David Inapelável Mura, 55, 1 para o Morama, 0 para a Soeva Olha só o passe errado, tá aberta a defesa, Boni, caçapa! Gol! Da Soeva! E que belo gol do Boni, número 2, empatando o jogo Olha só, o início da jogada, o erro de passe A abertura do Rafinha, Boni de pé direito, ela toca no poste e entra É o empate do time gaúcho, no começo do segundo tempo tem jogo Muito jogo no parque do Chimarrão, Boni! Que mexe com a partida e bota a pimenta no jogo, vem a Soeva Vem o Vini, que corte, rolou de lado Valê pegou, Boni! Gol! Da Soeva! Que vira a mesa no parque do Chimarrão! Que pressão! Vini rola! O chute do Saraivo, o Alê pega, ele escapa, volta no pé do Boni! Artilheiro não pede gol, embaixo da trave confere Dois para a Soeva, um para o Moarama Em um minuto, dois, dois gols, Sandrinho! Ele contra o Cauê, botou no Vini, escola Saraiva, tenta a finta no Chimarrão, clareou no meio, escola Para fazer por cobertura, vem o Alê, dividiu, Alê, a bola entrando Gol! Da Soeva! Vini, escola, Vini, escola! Gol com oferecimento! Como diz Oswaldo Reis, o piquitito Cuca legal do camisa 15 da Soeva Dividiu de cabeça Para o fundo no gol 7,50 para terminar Olha lá Cabecinha calibrada Do Vini, escola, na experiência Para garantir o terceiro 3 para os gaúchos 1 para o Moarama A equipe do Moarama se defendendo baixo A equipe do A Soeva girando a bola Vai acontecer agora E olha o gol! Gol! Do Moarama! Um cochilo, uma pane seca da defesa gaúcha E o Léo Café entra para marcar dentro da área Com toda a liberdade do mundo Olha o Augusto De bico! O Léo chegou e mandou para a rede Diminui o placar Bota fogo na canji Como o Moarama 3 a 2 3 a 2 6 minutos Tem jogo, Sandrinho! Música Música Oh...